Olá, meus amores, meus queridos e amados, quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mint e hoje nós teremos aula de linguagens. Vamos à aula! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os textos de divulgação científica. E aí, quem é que lembra o que são textos de divulgação científica? A gente vai estudar alguns exemplos de textos de divulgação científica, mas é importante a gente lembrar o que seria esse texto de divulgação científica. Ele é um tipo de texto que é expositivo e argumentativo, mais elaborado, obviamente, e que são produzidos mediante o quê? Pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações de determinado tema. Quem é que produz aí um texto de divulgação científica? Pode ser um cientista? Pode. Pode ser um professor? Pode também. Pode ser na academia, nas universidades? Também pode ser. Um jornalista pode produzir um texto de divulgação científica? Pode sim. Porém, tudo é produzido com base em pesquisa, em aprofundamento teórico, certo? E esses textos, eles devem ser produzidos de forma mais simples, né? Uma vez que quem vai ler esse tipo de texto é um público leigo, que talvez não entenda muito sobre esse assunto, não tem conhecimento técnico do assunto, certo? Por isso que precisa ser escrito aí de forma mais simples. Na aula passada, nós falamos sobre os verbetes, né? Que são encontrados aí nas enciclopédias, que são encontrados nos dicionários, que também é um tipo de texto de divulgação científica, certo? Mas, nós vamos hoje estudar o artigo científico, que é um gênero textual. Você sabia que o urubu são nossos aliados na fiscalização do meio ambiente? E aí, quem é que sabia sobre isso? Pois é, vamos ver por quê. Todos os animais têm grande importância no planeta para o equilíbrio ecológico do planeta. A gente viu isso quando a gente foi falar sobre a cadeia alimentar, em ciência da natureza, né? Que todos os animais... Lembra lá daquele trechinho do filme do Rei Leão? Desde o menor dos antílopes, desde uma formiguinha até os maiores dos antílopes, todos são importantes aí dentro da cadeia alimentar. O leão, a formiga, um antílope, um caranguejo, uma coruja, uma cobra, uma minhoca, todos são importantes para que haja o equilíbrio ecológico. Uma vez que se extinguir uma espécie, consequentemente vai afetar outras espécies também, certo? Então, todos os animais têm importância. E cada animal desempenha uma função na natureza. Por exemplo, a gente tem as minhocas, que são produtoras de humus. E o humus serve para quê? Para fertilizar o solo, certo? Nós temos as abelhas, que produzem o quê? O mel, né? Como exemplo aí, a gente tem essas abelhas que vão polinizar as flores, além delas garantirem a diversidade das plantas também, porque como elas estão ali tentando retirar o néctar, ainda elas ficam presas no grão de pólen, quando elas vão para outra florzinha, né? Vai acabar vendo ali a produção de uma nova planta, o cruzamento dessas espécies, elas também são responsáveis por isso. E vai garantir também a manutenção dessas diversidades e a produção do mel e própolis, que são tão importantes aí como alimentos. E nós vamos conhecer a importância do urubu para a natureza. Vamos conhecer? Para isso, eu trouxe aqui um texto para vocês, certo? Onde o título desse texto é Uma ajuda dos urubus. E foi retirado aí do site Ciências Hoje das Crianças, certo? Para muitos de nós, os urubus sinalizam mal ao gouro ou, diz a tradição, que vai chover no dia seguinte. Mas cientistas da Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, veem nesses animais possíveis aliados na fiscalização do despejo clandestino de lixo. Por isso, têm utilizado os urubus para localizar lixões na cidade de Lima, capital do país. O projeto está baseado em uma característica do comportamento dessas aves. Para buscar alimento nas grandes cidades, elas costumam se aproximar de regiões onde há muito lixo acumulado. Essa foi uma forma de os urubus se adaptarem ao ambiente urbano, conta o biólogo Verbe Novaes da WGN Consultoria Ambiental. Na natureza, os urubus se alimentam de matéria orgânica em decomposição e o lixo que o ser humano produz acaba se tornando algo próximo, próximo disso, em seu novo habitat. Justifica. E aqui a gente tem a imagem. Essa imagem estava presente lá no site também, com essa matéria. Equipados com câmeras e aparelhos de GPS, urubus de cabeça preta voam até 200 quilômetros por dia e ajudam cientistas de Lima a encontrar os lixões. Outro fator importante para a escolha desses animais foi a grande distância percorrida em seus voos diários. Sem bater asas ou se aproveitar das correntes de ar, o urubu pode voar até 200 quilômetros por dia e nem gasta muita energia, afirma Verbe. São os ajudantes de que os cientistas estavam precisando. Os pesquisadores decidiram então equipar urubus de cabeça preta, comuns na região, com câmeras e aparelhos de GPS. Quando eles voam atrás de comida, os pesquisadores observam as imagens captadas pelas câmeras e usam o GPS para localizar o ponto da cidade onde existe o acúmulo de lixo. A campanha recebeu o nome de Galinazo Avisa, que quer dizer Urubu Avisa em espanhol. E tem como objetivo, além de localizar os lixões, conscientizar os moradores sobre como o despejo incorreto do lixo pode causar danos ambientais e a saúde da população. No Brasil, segundo Weber, poucos pesquisadores estudam os urubus, mas conhecer a fundo esses animais poderia ser muito útil. O cientista contou à CHC, que é a Ciências Hoje para Crianças, que entender melhor a movimentação das aves na cidade poderia evitar uma série de acidentes nos aeroportos brasileiros. Essa matéria foi publicada em 26 de fevereiro de 2016. E vamos problematizar. Trata-se de qual gênero textual esse texto? Que gênero textual é esse? É um texto de divulgação científica. É um artigo. Quem você acha que seria o autor de textos como esse? Quem poderia escrever textos de divulgação científica? Provavelmente poderia ser um cientista, um estudioso, pode ser um jornalista, onde esse jornalista vai pesquisar, vai aprofundar, vai coletar dados para produzir um texto. Poderia ser construído esse texto dentro das universidades, das academias. Quem lê um texto como esse? Quem será que lê? É só um cientista? É só uma pessoa que conhece esse tema? Não, né? E todo mundo pode ler, uma pessoa leiga pode ler. E ler para quê? Para que a gente possa aprender, conhecer novas coisas que vêm também a favorecer na nossa vida. Qual é o objetivo desse texto? Divulgação científica. Se é de texto de divulgação científica, o objetivo é divulgar, né? Qual foi o assunto divulgado aí no texto? Seria a utilização dos urubus para o quê? Para o controle ambiental, né? Para que se descobrisse ali onde se tinha pessoas jogadas lixo, né? De forma aí clandestina. O que dizem os cientistas sobre o tema? O que o cientista falou sobre esse tema? Que as pessoas poderiam estar estudando mais sobre isso e que os urubus, eles poderiam ser utilizados aí nesse controle ambiental. E que tipo de linguagem é apresentado no texto? Nós temos a presença de dois tipos de linguagem. Uma é a linguagem verbal, onde a gente utiliza a norma culta, né? Padrão, porém, é uma linguagem simples, certo? É norma culta, sim. Porém, a linguagem é simples, não é uma linguagem técnica. Uma vez que se trata aí de um texto de divulgação científica, né? E o texto de divulgação científica, ele é escrito para qualquer pessoa que possa ler aquele texto, compreenda, né? Uma vez que se trata de um texto expositivo, é um texto argumentativo, bem elaborado, uma linguagem simples, que tem aprofundamento teórico, que é resultado aí de pesquisa, de investigação sobre o tema, porém, que é de interesse também da população em se conhecer esse tipo de texto. Então, nós temos aí nesse texto a presença dessa linguagem verbal. E temos também a presença da linguagem não verbal, que é através da utilização de imagens, como a gente pôde ver, a imagem do urubu, né? Esse urubu que vai estar ali com o GPS, que vai estar ali também com uma câmera e que vai ajudar no controle aí ambiental. Por que se utilizaram urubus? O que vocês acham? Por que foi utilizado ali o urubu? O urubu, ele se alimenta, né? De materiais podres, né? Matéria orgânica podre. E com isso, né? Eles utilizando os urubus, eles iriam encontrar locais onde se encontram os lixos clandestinos, uma vez que esses urubus, eles iriam sair à procura de alimentos. Ali, eles iriam conseguir filmar, né? As cidades. A gente viu que o urubu, ele poderia ali em um dia, ele percorrer até 200 quilômetros em dias sem se cansar, sem gastar muita energia. Uma vez que eles aproveitam das correntes de ar, né? Para não precisar bater as suas asas. E, assim, eles iriam ver a imagem, porque os urubus estavam carregando uma câmera, e ainda conseguiriam chegar até o local através do GPS, né? Desse urubu. O texto lido, ele se enquadra no gênero de divulgação científica. Trata-se de um gênero discursivo que tem, por finalidade, divulgar informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral. Pois bem, amiguinho e amiguinha usuária desse tipo de revista científica, sabendo disso, nesse nosso encontro, nós iremos conhecer um pouco mais acerca daqueles tipos de textos que auxiliam aí, de forma bem significativa, no aprimoramento daquilo que a gente precisa saber. Estamos, então, falando de que tipo de texto? Estamos falando dos textos de divulgação científica. Vocês já ficaram com uma música que não saía da sua cabeça? Vocês escutaram essa música? Às vezes, vocês nem gostam desse tipo de música, mas essa música, ela não sai da sua cabeça? Você sabe por que que isso acontece? Nós vamos ler mais um texto aqui e esse texto, ele vai ajudar a explicar isso. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Esse texto também foi retirado aí da revista Ciências Hoje para Crianças. Vamos lá? Às vezes, eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Está a sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção, por ser muito bonita ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto tempo para livrar-se dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo dias. Mas é o que acontece, depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha, sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso, são apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. A cada instante, dependendo do que acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência dos sons. A partir desses instantes, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr. Vai apenas ser absorvida pela terra. Certo? Mas, e se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar água? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse um cavado, um caminho no seu cérebro por onde essa música corre sem parar. É essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos. Para recordar, leia o Ciências Hoje para Crianças 219. Nessa edição aí, a gente vai encontrar mais coisas sobre este assunto. Foi uma publicação de outubro de 2016. Que gênero textual é esse? Que tipo de texto é esse? Esse é um texto de divulgação científica. E como é que ele está organizado aí? O que a gente pode ver aí nesse texto? A gente não vê imagem, nós temos somente a linguagem verbal, né? Quem foi que escreveu esse texto? Como a gente pode ver, foi uma matéria que foi escrita aí para Ciências Hoje e foi escrita por Siddhartha Kiyonis. Ribeiro, né? No Instituto do Cérebro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Onde é comum a gente encontrar esse tipo de texto? A gente encontra esse tipo de texto em periódicos, em jornais, em revistas, né? Em vários, tanto os jornais impressos quanto os jornais digitais também. Em vários locais a gente pode estar encontrando aí esse tipo de texto. E qual é a função desse tipo de texto? Como eu disse para vocês, se trata de um texto de divulgação científica, né? Então, geralmente, um texto de divulgação científica tem por objetivo aí divulgar um novo conhecimento, né? Que seja aí de interesse a esse público. As principais características do texto de divulgação científica são que compreendem aí uma prática social. Além disso, também é constituído a partir da fusão de diferentes domínios aí discursivos, né? Como o de cunho científico, jornalístico, do cotidiano, né? Qual é o título do texto? Vamos ver lá qual é o título do texto? Olha só. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? É o título do texto. De onde esse texto foi retirado? Da revista Ciências Hoje para Crianças. E quando ele foi publicado, como a gente viu lá, foi em outubro de 2016. Qual é o assunto do texto? É a gente tentar descobrir aí por que as músicas não saem da nossa cabeça quando a gente escuta aí uma música, mesmo que essa música não seja tão interessante. Vocês acham que esse texto explicou o motivo de algumas músicas não saírem da nossa cabeça? Explicou, né, gente? Vocês acham que esse texto, ele busca explicar certos assuntos e curiosidades? Esse tipo de texto que busca explicar esses assuntos e curiosidades, eles são importantes? Por que eles são importantes? O gênero textual que vocês acabaram de ler é um artigo de divulgação científica. Eles são importantes, sim, porque faz com que a gente aprenda, né, tenha ali um novo conhecimento, né? E geralmente, como eu disse para vocês, o texto de divulgação científica, ele não é só de cunho científico, né? Ele pode ser de cunho jornalístico, pode ser de cunho também do cotidiano. Resumindo, o artigo de divulgação científica é um gênero textual que procura divulgar e informar conhecimentos científicos em linguagem compreensível ao grande público. Geralmente, ele é organizado em parágrafos e colunas. Os autores, geralmente, são pessoas que estudam o assunto divulgado. Não é qualquer pessoa, não se fala eu acho, são produzidos com base em estudos, né, pesquisas. São publicados em revistas de divulgação científica, em sites da internet, em jornais, certo? E eu trouxe aqui para vocês um vídeo que a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre o artigo de divulgação científica. Vamos assistir? Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Você gosta de ler textos que divulgam conhecimentos científicos, como textos sobre astronomia, animais, fenômenos naturais, entre outros? Estes textos são os chamados artigos de divulgação científica. Vamos ver alguns exemplos? A atividade vulcânica, gerada pela movimentação das placas tectônicas sobre o manto terrestre, tectonismo, possibilita reciclar gases, como o dióxido de carbono, através do manto da crosta da atmosfera e dos oceanos. Dessa forma, contribui para tornar a Terra habitável ao manter a temperatura do planeta em condições ideais para a sobrevivência dos seres vivos, explicam os cientistas. Um estudo feito por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, sugere a existência de outros planetas rochosos na galáxia em que se encontra a Terra, a Via Láctea, com altas probabilidades de apresentarem tectonismo, o que aumenta a chance de também serem habitáveis. Observe que o assunto tratado no texto é científico e os conhecimentos relatados são feitos a partir de novas descobertas e evidências por parte dos cientistas. No artigo, temos novas evidências de um estudo que indicam a possibilidade de vida em outros planetas da Via Láctea. A intenção do texto fica muito clara, é informar os resultados do estudo e quais são as expectativas dos pesquisadores frente aos resultados obtidos. Neste outro artigo de divulgação científica, é explicado o significado de deriva genética. Novamente, a intenção do locutor é compartilhar o conhecimento para pessoas que não são do meio científico e, portanto, não estão familiarizadas com este tema. Como a seleção natural, a deriva genética remove algumas variações de uma população, mas, ao contrário da primeira, é realmente aleatória e pode remover características benéficas. Em seus termos mais simples, a deriva genética é apenas uma mudança, ao acaso, na composição genética de uma população ao longo do tempo. Vamos lembrar um pouco da biologia do ensino médio, com os sempre populares e simpáticos genes, azão e azinho. Começando. Por se tratar de um texto científico, os artigos de divulgação científica apresentam termos técnicos da área. Além disso, os verbos se apresentam no presente do indicativo, enfatizando o caráter irrefutável das evidências. Os artigos de divulgação científica são escritos por cientistas estudiosos da área e também por jornalistas ou especialistas. Mas qual a finalidade destes artigos? A finalidade é difundir novas evidências e estudos científicos para o público leigo, ou seja, para aqueles que não têm conhecimento científico. Por se dirigirem a um público mais abrangente, a linguagem é clara, objetiva e também pessoal. Ou seja, geralmente, os verbos são na terceira pessoa e sem marcas pessoais. Você consegue encontrar textos deste gênero em revistas e jornais, livros, televisão e também em plataformas digitais de divulgação científica. Sendo um texto impessoal, ou seja, sem marcas de pessoalidade ou opinião do locutor, a linguagem mais coloquial, gírias, redundâncias ou ambiguidades são evitadas. De forma geral, a tese inicial é apresentada nos dois primeiros parágrafos, ou seja, a ideia que está sendo defendida. E nos parágrafos seguintes, são colocados os argumentos, dados estatísticos e evidências. Mas o artigo de divulgação científica não apresenta somente textos dissertativos. Ele também pode apresentar uma linguagem híbrida. Este infográfico explica, através de pequenos textos e também das imagens, como funciona uma escavação arqueológica. Note que, novamente, temos um assunto científico. Entretanto, aqui, o assunto e as evidências colocadas em texto são complementadas pela linguagem não verbal presente nas imagens e desenhos. Resumindo, o artigo de divulgação científica tem como principal objetivo difundir conhecimentos e informações científicas. Por isso, apresenta termos técnicos da área e pode usar somente a linguagem verbal ou, então, aliar o texto com imagens ou infográficos para complementar as informações apresentadas. A linguagem é clara e objetiva, é um texto impessoal, ou seja, não apresenta marcas de pessoas e os verbos são na terceira pessoa e pode ser encontrado em meios científicos, como revistas, jornais científicos, livros e também em plataformas de divulgação científica. O artigo de divulgação científica é diferente de um artigo científico. O artigo científico é escrito por cientistas e pesquisadores e se destina para outros cientistas e estudiosos da área. Já o artigo de divulgação científica pode ser escrito por pesquisadores, cientistas e também jornalistas e se destina não só a pesquisadores da área, como também ao público de uma forma mais geral. Por isso, apresenta uma linguagem mais acessível. Agora, aposto que você observará com mais atenção os artigos de divulgação científica que encontra por aí. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos! Bom, galerinha, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades aí, né? As orientações também foram dadas pelo seu professor ou pela sua professora. Realiza essa atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês, certo? E para você que se sentiu ainda alguma dúvida em relação a esse assunto, chegou atrasado, né? Pegou a aula pela metade, vocês podem estar assistindo essa aula novamente. Ela está disponível lá em nosso canal do YouTube, o canal da Seduc de Feira de Santana, na playlist do quarto ano 2021, certo? Basta você pegar aí com a sua professora a numeração da aula, o link da aula, e assista quantas vezes vocês acharem necessários até que vocês possam compreender direitinho. Se mesmo assim vocês sentirem alguma dúvida em relação à atividade, faça essa anotação no caderno ou na própria atividade, na questão que vocês tiveram dúvidas, que vocês tiveram dificuldade. Quando vocês estiverem num momento presencial, vocês podem estar tirando essas dúvidas com o seu professor, com a sua professora, certo? Está encerrando agora o nosso primeiro momento de aula, mas daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês, e eu encontro vocês já já, certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau!